E o Grupo de Mídia de São Paulo comemorou 45 anos e realizou uma grande festa. Na ocasião foram homenageados todos os ex-presidentes do grupo e o seu presidente honorário, Otávio Floresbal. A gente vai hoje homenagear todos os ex-presidentes do grupo, que fizeram um trabalho sempre voluntário. E o Otávio, toda a sua carreira, mas principalmente que foi uma pessoa que começou, foi um dos fundadores do grupo. Lá atrás, a origem do Otávio, ele foi um profissional de mídia muito importante. E ele lutou muito para que o grupo de mídia se constituísse e principalmente manteve o respeito, a valorização ao grupo de mídia, mesmo quando ele deixou de ser um profissional de mídia. O profissional precisa de um apoio técnico de alguém. E esse alguém deve ser a sua entidade de classe, entre aspas, que forneça subsídios para a sua formação profissional. E o grupo faz isso através de cursos que ele mantém o ano inteiro na sua sede. Ela é responsável por toda a parte comercial na relação da agência com o cliente e com os veículos de comunicação. Então a importância é muito grande. A responsabilidade de um profissional de mídia sempre foi muito grande e continuará sendo. A importância do grupo de mídia é que consegue atender o mercado anunciante com bastante técnica, ética e justiça. Portanto, é muito necessária a presença do grupo de mídia. Eu diria que hoje ele é determinante na formação profissional de quem se aventura na área de mídia, né? Especialmente nos dias de hoje, onde a gente percebe que a revolução toda da comunicação começa aí na mídia. Tem aí um lado bem, bem sério de formar a gente, de preparar profissionais, de equipar profissionais, a gente faz viagens para fora. Então eu sou parcial porque eu sou super dedicado a esse grupo, gosto muito dele, devo muito ao grupo do que eu sou até hoje. As coisas que mais me gratificaram no grupo de mídia, eu criei a biblioteca grupo de mídia, que eram livros que nós íamos buscar no exterior, trazíamos para o Brasil, traduzíamos para o português e também desenvolvi o programa de treinamento no exterior. Isso foi feito há mais ou menos uns 15 anos atrás, quando o grupo de 8 e 10 pessoas foram pela primeira vez para olhar um pouco das coisas que aconteciam lá e evidentemente trazer as coisas importantes para o Brasil. Tenho certeza que ao longo desses 45 anos, se não fosse a união desses profissionais que formaram o grupo de mídia, a nossa indústria não teria a eficiência que tem hoje. Receber esta lembrança, esta homenagem é muito bom, mas eu como eu disse aqui, eu acho que é muito importante que esta homenagem, ela tem que ser dividida com muitas pessoas queridas. Pessoas da minha família, amigos, colegas de trabalho, chefes, empresários, com quem eu tive a oportunidade de conviver nesses 50 anos e que me abriram oportunidades e que trabalharam comigo e eu trabalhei com eles para a gente ter resultados ao longo do tempo. Então é um trabalho conjunto, é só uma homenagem para muitas pessoas queridas que eu vou lembrar e pensar nelas depois. Legenda Adriana Zanotto